E ganhou a Itália, sai daqui com que sensação? Com frustração e também zangado, porque tivemos o jogo na mão e tivemos tudo para vencer o jogo. Nos 90 minutos fomos a melhor equipa, a equipa que esteve mais perto dos golos, apesar do início e na primeira parte, os lances de perigo da Atalanta foi muito nós a darmos a bola ao adversário, mas se olharmos para os 90 minutos eu acho que nós fomos superiores, tivemos mais ocasiões. E sofremos golos em fases que não podemos sofrer e portanto, mais uma vez fomos penalizados por isso, já fomos na fase de grupos e fomos com uma sensação de frustração e agora há que seguir em frente. Foram esses pequenos pormenores, essa falta de critério também na definição que acabaram por fazer a diferença neste jogo? Sem dúvida, não há outra forma de olhar para o jogo, criámos as ocasiões, não conseguimos marcar, mas o que me custa mais é que o jogo estava na mão e a forma como sofremos os golos não foi de grande pressão do adversário, foram momentos chaves quando na segunda parte tínhamos com uma bola de saída nossa e portanto, depois um lançamento e portanto, essas coisas custam e temos que crescer nesses aspectos porque isso faz a diferença. Depois não marcámos, não conseguimos dar a volta ao resultado. Ruben, acaba por ser incontornável falar da lesão do Pedro Gonçalves, marcou e saiu, é de facto um momento importante na partida, sobretudo para o Pedro que até estava na pré-convocatória do Roberto Martínez, é um momento também doloroso seguramente para ele? Obviamente e por falhar, o principal é porque falha jogos do Sporting, não sabemos a distinção, também temos a paragem agora da seleção, mas pelas queixas que ele tem, poderá ser uma coisa que demora algum tempo, mas vamos ver, vamos fazer a avaliação, é um jogador muito importante para nós, mas nós damos a volta à situação e queremos fechar bem a época. Ruben, uma última pergunta, eu sei que é uma pessoa otimista, um treinador otimista, de alguma forma esta eliminação abre espaço para o Sporting poder, de facto, ainda centrar mais atenções no campeonato? Agora, obviamente, temos duas competições, fomos eliminados, centramos completamente nessas duas competições, mas fica a frustração da forma como saímos, juntando ao outro jogo, também onde fomos eliminados da outra competição, há aqui um padrão de falta de eficácia e este um bocadinho diferente, porque nós sofremos golos que não devíamos ter sofrido. Obrigado. Obrigado.